Como se alguém esteja queimando, como se alguém esteja queimou, sei lá, um raio, ou uma coisa, sei lá, que está queimando aí, ó. Parece que é uma espirulhacia, né? Tem um fogo assim com muita luz. Né, gente? Já tinha visto assim, mãe? Já tinha visto. É que a gente errou assim. Né? Quando a gente passou lá. Não, parece que caiu algo, né? Eu acho que caiu alguma coisa aí, pior do céu, sei lá. Eu acho. Porque é uma luz diferente, ela não aumenta, ela não aumenta. Pode ver que ela... Ei, 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 pode voltar. Pode voltar, amor. Ei, volta Ei, pai E a fumaça dela é diferente, né? Fumaça diferente Gente, foi alguma coisa que caiu do céu aí, gente E detalhe, gente Não diminui E nem aumenta E nem aumenta Aqui, aqui, aqui Não, não vai pra lá, não Saiu, caiu Olha, tem outro bem ali, ó 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 Não, mas tem outro lá, ali, ó Olha, tem o redomuinho lá, o redomuinho lá, ó Olha, tá entrando outro pra ali, pra trás, lá Olha a logia lá, pai Olha, tá aí, outro pra ali, ó Bora embora, pô Olha, apareceu outro bem ali, ó Apareceu outro bem ali, ó Outro pra ali, tá começando bem ali, ó Olha lá, olha lá, ó Olha o outro ali, ó Olha o fogo no alto, salto de novo, ó Olha o fogo falto, né Ó, tá começando de novo, ó O que é que é isso? É um fogo aqui, ó Olha lá, olha lá, olha lá Olha o outro ali, ó Olha o outro ali, olha o outro ali, ó Olha o outro ali, olha o outro ali, ó Ele tá andando, ó Ele tá andando, gente, ó Tô vendo ali, eu tô vendo lá, ó Gente, tá andando, gente Gente, isso é fenomenal, gente Fenomenal, gente, ali, ó Não, não vai, não, não vai, não, não vai, não Vem ali, tá nascendo outro ali, ó Olha lá, olha ali, ó Olha lá, olha ali, ó Olha ali, olha ali, ó Já nasceu outro ali, gente, ó Tá nascendo um lá só print aí, pai, ó Olha aí, ó, florescente, cara Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá atrás, olha lá atrás, ó Tá tendo bem ali, o outro pra ali, ó Olha lá, olha lá, o outro bem aqui, ó Tá tendo lá também, ó Olha, tá tendo outro ali, ó, outro ali, outro ali, ó Não, né, aqui, não Cara, eu nunca tinha visto isso Eu nunca tinha visto isso, cara, primeira vez Como é o nome? E aonde tu ouviu isso? Cara, nunca vi isso na minha vida E nem tem cheiro de fumaça, gente Olha lá, vai começar outro bem ali, ó Tá ali, ó, tá começando outro bem ali, ali, ó Cadê? Não ali, tá começando outro bem lá, ó Tá filmando aí? Tô Bora, 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 bora Olha aí, ó Olha aí, gente Olha lá, o outro lá A gente tá entendendo bem ali, ó Ó, laranjado, verde, vermelho Cara, eu nunca vi isso na minha vida A primeira vez, hein Fogo, fato, ô senhor Muito obrigado Cara, inacreditável É um mil milhão, hein Gente, não propaga o fogo É até o alíquilo ali, ó Tá bom, tá bom, bora embora, bora embora, bora embora Gente, nunca vi isso na minha vida, gente Olha lá, pra lá, pra trás, lá, ó E é um fogo diferente Várias cores, né Olha lá, pra trás, lá Tá fazendo um caminho, vai pra trás Um caminhozinho, ó Pode ver um caminho, ó Lá faz um caminho É mesmo Tá fazendo um caminho pra lá, ó Bora, 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 bora Bora, 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 bora Obrigado.